E aí pessoal, tudo bem? Giro de notícias no ar da TV Coyote falar sobre Eike Batista Eike Batista, como você preferir Vamos falar sobre a ascensão e queda dele Bom, pra quem não lembra, quase todo mundo deve lembrar, especialmente quem tem mais de 17 anos O empresário Eike Batista começou a acender e a chamar a atenção da mídia depois do ano de 2007 O Eike é filho de um ex-executivo da Vale do Rio Doce E ele começou a enriquecer muito rápido, ele criou várias empresas, todas com o nome X OGX, que expulava petróleo, por exemplo, foi a que chamou mais a atenção de todo mundo E no começo havia praticamente um consenso de que ele seria um dos maiores empresários do mundo E que ia servir de certa forma como um marketing do Brasil lá fora A única crítica que você tinha a ele é que algumas pessoas acusavam Tem uma entrevista com ele antiga, no Roda Viva, da TV Cultura Em que ele é meio que acusado de usar dados privilegiados do pai dele da Vale do Rio Doce E pra exploração de gás natural, ele também tem empresa dele de gás natural, tinha E o Eike Batista, em 2007, começou com a OGX a anunciar a descoberta de grandes campos de petróleo E o governo petista, independente, aqui a gente tenta sempre deixar isso claro Independente da sua posição política, isso é inegável, o governo petista tentou usar o Eike Batista como um exemplo A economia do país estava crescendo na época E tentou usar ele como a referência pra esse crescimento todo Ironicamente, quando o país, o declínio dele coincide com o declínio do país economicamente Bem interessante isso daí E o Eike Batista anunciou a descoberta de vários campos de petróleo Vários campos de exploração de gás natural E abriu as ações dessas empresas na bolsa de valores que explodiram Porque ele foi visto como um gênio Ele conseguiu achar petróleo em um monte de lugar, uma quantidade absurda Em campos no Rio de Janeiro Foi uma coisa absurda Ele foi crescendo e crescendo quando você viu Ele era o sexto homem mais rico do mundo Um brasileiro como o sexto mais rico do mundo foi visto por todo mundo como um gênio As únicas críticas que você tinha, como eu disse De que ele teria informações privilegiadas pelo pai dele Ter trabalhado na empresa Vale do Rio Doce Mas aos poucos as coisas foram se revelando Também havia críticas, mas muito concentradas em poucas pessoas A mídia não deu muita atenção pra esse lado dele Ele ficava se exibindo no Twitter Falando que vai ser o homem mais rico do mundo E quem late não morde Então era muito esquisito Eu sempre achei muito esquisito o comportamento dele Na época que ele tava em ascensão Parecia que ele não... Como ele tem tempo pra ficar falando das suas metas no Twitter E não ir trabalhar, ficar criando expectativas Era uma situação que chamava atenção Só que o tempo foi passando E de repente o Ike começou a anunciar Que a nossa empresa de petróleo A GX não tem tecnologia pra explorar os campos Os campos de petróleo em campos No Rio de Janeiro Aí ele foi anunciando cada vez mais Que as empresas dele como um todo não tinham condições De fazer as explorações que elas prometeram Alguns projetos das empresas ficaram paradas Como a reforma do Hotel Gloria no Rio de Janeiro Que ele comprou, queria fazer um hotel de luxo E as pessoas foram quebrando a cara Os investidores começaram a ficar revoltados As ações despencaram na bolsa E ele de uma hora pra outra Passou de referência pra um exemplo de... Ilusão e de... Até... Mentira Porque a situação foi a seguinte Será que ele era tão ingênuo de achar Que tudo aquilo que ele tava dando como descoberto Realmente podia ser explorado pela empresa dele Que no final se descobriu Não é nem que a empresa não tinha condições de explorar E que muitos desses campos de petróleo Nem sequer tinham tanto petróleo como eles falaram É... Ou será que era tudo realmente Tudo meramente calculado É... Ganhar... Ganar muita gente Tirar muito dinheiro de vários investidores E depois o mundo vai quebrar a cara O mundo vai me odiar Mas eu vou ter muito dinheiro Guardado Uma outra situação que também Fragilizou muito a imagem pro público E pra mídia do Eike Batista Foi o filho dele, Dior Batista Que matou um ciclista Ele tava numa velocidade absurda No estado do Rio de Janeiro Numa estrada Atropelou um ciclista Matou E se livrou com a tutela do pai Então... É bem interessante a história do Eike Batista De uma hora pra outra De um ano pra outro Ele passou de referência No Brasil e no mundo Da lista de mais ricos Ele foi pra Primeiro lugar na lista da Forbes De mais... De maiores decepções De maiores enganos De maiores ilusões Então... Mas a questão é Até aí A única coisa que você sabia Que ou ele era muito burro Que eu achei improvável Ou ele foi um picareta Que tirou dinheiro de investidores Agora Já há um tempo Ele começou a aparecer Na operação Lava Jato E... Por negócios com o governo federal A relação dele com o governo federal Os financiamentos do BNDES Sempre chamaram muita atenção E a situação dele começou a ficar mais complicada Ainda na justiça E... Essa semana Ele foi preso Ele foi preso Por uma operação Deflagrada pela polícia federal Uma operação Descendente da Lava Jato A mesma operação Que prendeu o governador Sérgio Cabral Que ele estaria também Com relações de propina Com o Sérgio Cabral O Eduardo Paes E... Que era uma outra esfera O motivo das empresas Eles quebrarem Foi a ilusão Que ele criou Pro público E pros investidores Agora Ele cometeu um outro crime Uma coisa separada Do crime das empresas dele De que ele além disso Tinha relações de propina E tudo isso Então É impressionante Como a imagem dele caiu Ele virou Ninguém mais viu ele Como um grande empresário Ou ele foi muito burro Ou ele se achou muito inteligente A questão é O Aike Batista Não tem ensino superior Ele largou a faculdade O jornalista Roberto Dávila Que hoje está na Globo News Fez uma biografia Do Aike Batista Sobre as empresas X Do Aike Batista E nessa biografia Ele conta que Que o Aike Batista O Aike fala pra ele Que decidiu Não fazer faculdade Porque ele estava Muito preocupado Em empreender Em ganhar muito dinheiro Em crescer na vida E que não tinha Tempo Não tinha condições Pra se dedicar Aos estudos Por ele não ter ensino superior Caso ele seja preso Ao contrário De todos os políticos Que a gente está vendo A maioria deles Pelo menos Ele não teria direito A Ele teria que ficar Em cela comum Ou seja Esses presos Que a gente está vendo Brigando no Rio Grande do Norte Em Manaus Onde teve chacina Tudo É uma possibilidade Que o Aike Estivesse Que o Aike Como você preferir Ele não merece Ser chamado Por nome Correto Pode chamar De como Pode chamar ele De como a gente quiser Depois de tudo Que ele fez Porque ele Apesar de enganar investidores E ferrar vários investidores Ele ferrou todo mundo Porque ele criou É uma ilusão Ele fez o governo federal Dar muito dinheiro Para as empresas dele Pelo BNDES Dinheiro que não foi pago Ele Sem contar os casos de propina Então ele pode ficar Numa cela comum Junto com as facções O PCC O Comando Vermelho E não vai ter direito A uma cela melhor Não que as condições Em que o Sérgio Cabral Estejam Os outros estejam Sejam das melhores Até porque eles já estão Muito acostumados Com luxo Comida boa Banho quente E eles já estão sofrendo O Sérgio Cabral Mesmo não está tomando banho Já faz alguns dias Porque ele tem medo De ser assediado Isso fora do presídio comum Imagina o Ike no presídio comum Então O Ike Batista Eu não vejo a possibilidade De ele aceitar Ser preso no presídio comum Então Ele resolveu fugir do país Dá pra dizer que ele não fugiu Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco o vídeo Quando acabar esse vídeo Vai passar No finalzinho desse vídeo Eu vou mostrar ele No aeroporto Fugindo dois dias Antes de ser preso Provavelmente a operação vazou A gente já sabe Já vazou A operação que aprendeu O Sérgio Cabral Ele sabia que ia ser preso antes É É Ele fugiu Foi pra Nova York E talvez depois Ele tenha embarcado pra Alemanha Porque ele saiu do país Com um passaporte alemão E Na Alemanha Não tem extradição Ou seja Ele pode ser preso lá Os presídios da Alemanha São muito melhores Do que o do Brasil Inclusive na sala comum Então de certa forma Ele foi inteligente Foi tudo friamente calculado Só que Em algum momento Da trajetória O Ike Vamos supor Que ele não foi burro Que ele foi desonesto Que foi uma estratégia Ganhar muito dinheiro Enganar investidores Passar a ser odiado Mas apesar de odiado Continuar rico Porque ele continuou rico Filhos dele Um dos filhos dele Não o Thor O outro Tá em Nas Vegas Nesse momento Apesar de toda dor de cabeça Ele continua sendo um homem rico Então de certa forma Ele se deu bem na vida Fazendo medo Só que alguma coisa Deu errado Porque agora Ele tá condenado à prisão Então Alguma parte do plano dele Deu errado Mas Acho que ele não contava Com a Operação Lava Jato E tudo isso Mas Eu acho improvável Que ele se entregue agora Eu acho que Só se ele tiver certeza Que vai ficar numa prisão Na Alemanha Hoje em dia Você não consegue fugir Tão fácil Depois do 11 de setembro A investigação internacional Subiu muito de nível É muito difícil Você ver alguém Ficar foragido anos Alguém famoso Ficar foragido anos Acho que o exemplo Mais suficiente que a gente tem É do Roger Abdelmacy Que aqui na cidade de São Paulo Ele estuprou Mais de 100 mulheres Ele foi pro Paraguai Mas recentemente Ele foi pego Então Ele ficou alguns anos Seis anos Se não me engano Até mais Foragido Mas ele foi pego depois Todo mundo é pego Uma hora O Ike vai ser pego Se ele não se entregar Lá na Alemanha Então é isso galera Logo depois de eu falar Vai passar o vídeo dele Fugindo No aeroporto de Guarulhos Indo pra Nova York As câmeras do Desculpa Aeroporto do Galeão No Rio de Janeiro As câmeras do aeroporto E Por isso Pra continuar informado É muito importante Que você se inscreva no canal Dê um gostei no vídeo Qualquer crítica Dúvida Ou sugestão É só comentar Então é isso galera Até mais O que você se inscreva no canal O que você se inscreva no canal O que você se inscreva no canal